A luz de mercúrio ilumina a sala, cetim e lantejoula Céu escuro igual nanquim, cheiro de amor e papoula Letreiros e neão brilham, duas da madrugada Entre sonhos perecíveis e paredes descascadas Palitos de fósforos, carreiras inacabadas Copos meio vazios de bebida destilada Pureza vulgar, heroína, paixão e de onda O faz velho como o mar, mas jovem como a onda Sua roupa cheira a química e camarins Sua face reflete eternas doites em fins Impérios caem junto ao som da rodovia Madrugas longas que ele quase esquece a luz do dia Assinaturas tortas, discos de platina Nomes são cortinas que cobrem vidas cretinas Manequins mutilados, vitrola finil Semplante indefinido igual o céu nublado em abril Salão vazio, fim do baile de debutante Entre plumas paiteis, Johnny Walker e calmante Vive a vida em aviões Quarto de hotel, vê as estrelas dançarem Enquanto beijava o céu Fel com gosto de vodka, a fé sem convite Poesinha em tempo de guerra Faz da solidão um hit Fender, Stratocaster e lenços de linho E a casa fete a alcatrão e desinfetante de pinho Ultramóveis, cabos, pedestais de microfone Era Tim Morrison, era Janis Jones Das corda ao contrário e o ego Kim vai desce Tim e o sonho que o mundo tem Quando o universo adormece E Tim respira fundo, aplauso, holofote Psicose, a Fox Lady sorriu para ti Exagerando a dose, vozes de índio Névoa púrpura, viaja astral Vê a chama da vela dançar de forma sensual Olhar nas vegas se afoga sem água e encala frio Solidão, sobre agulha ali Sangue, a rede, seu delírio Confusão, chá de lírio, repolição Torniquete de couro, seringue Tim no chão, o abismo chama destino Luz num carro, o céu noturno Seu corpo tá em Londres A mente, em Saturno, sente o mundo inteiro Sua depressão chama óbvio Procura nos astros, olhares de calendoscópio Entre The Afters e Bad Tricks Sonha em LSD, da guitarra, dedilha, hip Seus dedos levam as notas a orgasmo sonoro Faz amor com a música no banco de um comodoro Sofá queimado por bituca, licor de absinto Cheiro de éter nas paredes Acordes por instinto, febre em Fahrenheit Mapa pra amante perdido Toca as dobras do sussurro Perde os sentidos, pionias japonesa Resto da janta num prato No teatro da vida, Jimmy Em ser no último ato, o eterno O destoque Rei, Jimmy, Rei, John Não te avisaram que overdose Fazia parte do show Seu suor é gregose Fim de fetiche sucinto Um sonho morre numa cama Remédio e vinho tinto Jimmy, seja bem-vindo Como tá se sentindo? Não necessariamente chapado, mas lindo Não necessariamente chapado, mas lindo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma